Vitão, o capitão da equipe do Vasco E o corte feito pelo Vitão Boa antecipação do zagueiro Vitão GOLAÇO GOOOOOOOL GOLAÇO DO VITÃO O Vitão desviou GOLAÇO GOLAÇO Sai jogando Vitão Abertura na GOLAÇO 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 Está o número 5 também do Palmeiras. Marcação, trouxe pelo centro de campo, tocou mais atrás com o Vitão. Se apresenta na linha de fundo, zagueirão do Vasco, bela bola para o gol! Tem contra-ataque o Galo, pela esquerda na velocidade, vinha por ali o Isaac e foi interceptado pelo Vitão. O goleiro Alain aí, muito ousado, vindo na intermediária. Vem o Vasco da Gama novamente com o Vitão, fez o lançamento, colocou à frente. Começou a rodada na vice-liderança. Vamos ver o Wesley, encara a marcação, clareou o Wesley para o gol, explode no Vitão. Bola não chega no Paulinho, lá atrás o Vitão é derrubado. Olha o Vitão, escora de cabeça, Lucas Eduardo. Aí o Internacional, bola colocada na área, quem tira, tirou o Vitão. Vem o Corinthians, chute para o gol do Alisson, tem desvio no meio do caminho, no Vitão. O Roger, ele vira com o Vitão, do Vitão para o Ica. O Rio, ele vira com o Vitão para o Ica. O Rio, ele vira com o Vitão para o Ica. O Rio, ele vira com o Vitão. Obrigado.